Música Meu nome é Daniel Esteves, eu sou roteirista e professor de história em quadrinhos. Também edito alguns materiais de um selo próprio que eu tenho, que é a Zapata Edições. Tenho uma escola de quadrinhos, que é HQ em Foco, e participo de um coletivo, que é o Petisco, coletivo de webcomics. Música Eu sou de São Paulo, especificamente da Zona Leste, Vila Formosa. Eu acredito que a principal influência cotidiana, assim, tal, veio um pouco mais pra frente, não ainda da infância, que se gestou, sobretudo, na época do colégio, porque eu fiz um colégio técnico, que era desenho de comunicação. Na verdade, eu fiz esse colégio até porque eu queria fazer quadrinhos. Mas, dali, eu acho que surgiram muitas referências, muitas coisas que se incorporaram na minha produção. O mais importante é que eu conheci gente de todos os lugares, gente de São Paulo inteira, gente das mais variadas camadas sociais, de diferentes ideias, etc., que eu acho que influenciaram muito depois da minha forma de pensar e de criar quadrinhos. Nessa época do colégio, eu ainda pensava em ser desenhista, como todos os pretensos quadrinistas pensam algum dia. Durante a minha formação, eu vi que o meu desenho era uma porcaria, e me centrei muito mais na criação de roteiros, que era onde realmente eu tinha alguma qualidade. Por isso, depois fui fazer faculdade de História, que também teve muita importância na minha formação como autor. Ainda numa época meio adolescente, além dos óbvios quadrinhos que eu lia, desde o universo de super-herói até um pouco de quadrinho europeu, os roteiristas britânicos que acabam formando muito a cabeça de quem quer ser roteirista, Alan Moore, Neil Gaiman, Gartienes. Extrapolando um pouco esse universo mais popular, eu acredito que alguns roteiristas brasileiros foram uma influência crucial para perceber que, olha, dá para ser só roteirista no Brasil, eu não preciso desenhar para fazer quadrinhos. Então, o André Diniz, que apesar de hoje em dia desenhar, no começo da carreira também, mas houve um meio da carreira dele onde ele não desenhava, ele só escrevia. O Ayrton Serbeck, que é lá de Belo Horizonte, que tem algumas obras fantásticas ali no começo dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E o Jean Danton, que também era um roteirista que, acho que até uma influência dele importante foi o fato dele escrever alguns textos, ainda ali no começo da internet, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele escreveu alguns textos e disponibilizar esses textos sobre a escrita de roteiro, que era uma coisa muito rara nessa época, você saber como que é o processo, você saber como é o formato de um roteiro de quadrinhos, e ele tinha essa preocupação de disseminar esse tipo de informação. Saindo um pouco de quadrinhos, acho que ainda nessa época também, ali dos 15 aos 20 anos, tinha aquelas coisas que faziam muito a cabeça, tipo o Tarantino. Um especificamente, ele não é famoso, pouca gente conhece, mas eu acho que teve uma influência crucial ali no meu pensar quadrinhos, que é o Balas Perdidas, que é um quadrinho norte-americano, o autor chama David Lapham. Ali eu vi histórias de pessoas comuns sendo contadas de uma forma que me cativou muito e que me fez pensar em criar coisas naquele sentido. A criação das histórias de São Paulo dos Mortos gira muito em torno de, pô, onde eu poderia fazer uma história de zumbi em São Paulo agora? Ah, então eu vou fazer uma história na Paulista, mas que tipo de personagem eu poderia colocar nessa história? Ah, então podia ser uma garota assim, que trabalha com tal coisa. E tem esses pequenos elementos que eu vou juntando para conseguir criar uma história. Se pegar, por exemplo, Nanquim Descartável, que foi uma série que eu fiz durante um bom tempo, que era uma série de histórias cotidianas sobre duas amigas que faziam quadrinhos, eu criava tudo em torno dos diálogos. Um quadrinho como o Zapata, que foi um quadrinho histórico, ele partiu muito mais de uma pesquisa, uma ideia original ali que eu pensei, mas o desenvolvimento dessa pesquisa para conseguir enxergar onde encaixar esses elementos históricos, como colocar isso na boca dos personagens e tal. Normalmente o que eu faço é decupar a história, dividir essa história em páginas, pensar o tamanho dela, se ela vai ser uma revista, se ela vai ser um livro, o que eu preciso para fazer esse quadrinho, a verba, a divulgação, etc. E aí, então, pensar cada página, cada cena, descrever cada cena, juntar as referências para passar para os desenhistas, escrever os diálogos, salvo algumas exceções onde, de repente, na conversa com o desenhista ele prefere fazer um trabalho diferente. A tentativa ali é sempre ver um desenhista que combina com o tipo de história que eu estou pensando e que tenha disponibilidade para produzir uma história daquele tamanho que eu imaginei. Uma vez com o roteiro finalizado, eu sempre fico em contato com o desenhista, em conversa com o desenhista, para ver os esboços, para a gente conversar em cima daquilo, porque muitas vezes pode ser que o desenhista não tenha entendido algo que eu pedi, pode ser que o desenhista sugira algo de diferente dentro daquela cena, dentro daquela página, que fique até melhor do que eu tinha imaginado, pode ser que não fique melhor do que eu tinha imaginado, eu tenha que voltar, tenha que pedir para voltar àquela ideia original, àquela descrição original. Então, eu pego esses esboços e converso. Ali já não é assim, ah, tem que ser do meu jeito, mas pensar o que de melhor pode ficar para a história com base nessa dinâmica entre o que eu escrevi e o que o desenhista está visualizando. Numa história que eu tenho pouco espaço, eu no máximo coloco dez diálogos numa página. Isso é uma métrica pessoal. Tento não passar muito disso, porque senão a página fica com muita informação. Assim como em quantidade de quadros. Eu fico ali nessa média de três, quatro, cinco. Tento não passar muito de seis quadros. Não dá para dizer que eu tenha um gênero específico, uma linha específica. O que eu tento colocar como marca ali é uma preocupação de todos os meus quadrinhos serem fruto de alguma coisa que me incomoda, algo que eu quero dizer, algo que eu quero mostrar para as pessoas. Apesar de eu trabalhar muito com histórias dramáticas, também não trabalho só com histórias dramáticas. Tem histórias minhas mais leves, mais de romance, até mais bem-humoradas. Então, questão de gênero e talvez o estilo narrativo e tal é um pouco variado. Eu procuro, dentro das minhas histórias, não ter nenhum tipo de preconceito, seja racismo, homofobia, ou qualquer coisa do gênero. Tento me afastar ao máximo que eu posso do machismo inerente que está na minha pessoa. Não dá para dizer que eu não seja, porque eu nasci num mundo machista, eu fui criado de uma forma machista. Mas tento fazer com que minhas histórias se afastem de qualquer resquício que isso tenha dentro da minha personalidade. existe um pouco, pelo menos eu acho que nos últimos tempos, uma preocupação de falar sobre opressão, de ter isso dentro das minhas histórias. Uma coisa que acaba presente nas minhas histórias, eu acho até bobagem, mas eu não vou conseguir me afastar disso, é o fato de sempre lembrar que eu estou no Brasil. Porque, se eu pudesse, se eu estivesse no Japão, por exemplo, as minhas histórias seriam muito maiores do que elas são. Mas eu tento, sem deixar aquilo cansativo, chato, eu tento fazer o máximo para as minhas páginas terem o conteúdo, todo o conteúdo possível que elas possam ter. Os quadrinhos, historicamente, foram uma forma de entretenimento muito barata. Barata de produzir, barata de comprar. O quadrinho tem a tirinha, tem a revistinha semanal, mensal, etc. Tem o livro com história completa, tem o webcomic, que consegue fazer com que o quadrinho tenha histórias sobre todos os temas. O quilômetro Blues foi um quadrinho que eu fiz em 2011, 2012. É um quadrinho mais dramático, sobre um personagem que ele está em música de antigos relacionamentos familiares e amorosos, etc. E esse quadrinho tem uma característica ali, um pouco diferente, que é o fato de um dos personagens, do quadrinho ser o Cartola. Ele aparece como a consciência do protagonista. Foi ali uma tentativa de ampliar o leque temático da história. E aí cada capítulo do livro, inclusive, trabalha com uma música do Cartola relacionada aos sentimentos do personagem. Por mais um dia com Zapata, foi um quadrinho que eu lancei em 2015. Ele é um quadrinho sobre o revolucionário mexicano Emiliano Zapata. E ele tem como uma característica também ali um pouco diferente, um personagem brasileiro, um índio brasileiro, que vive ali a Revolução Mexicana, que é esse personagem aqui, que inclusive não tem nome. Ele é chamado o tempo inteiro simplesmente de brasileiro. Ele estava preso e ele acabou de sair da... conseguiu fugir da prisão e está buscando o Zapata para continuar a luta pela Revolução Mexicana. Enquanto ele lembra, no decorrer da história, de todo o relacionamento que ele teve ali com a Revolução e com a figura do Zapata. São Paulo dos Mortos é uma série que eu comecei a produzir em 2013. Eu fiz dois volumes. Estou produzindo um terceiro volume agora. É uma série com histórias de zumbi ambientadas em São Paulo, com diversos artistas que participam aqui em conjunto e que tentam imaginar ali esse apocalipse zumbi para a realidade brasileira, mais especificamente paulistana. E, inclusive, com histórias nas mais variadas regiões e personagens de São Paulo. Então, por exemplo, tem uma história no Itaquerão, tem uma história no metrô de São Paulo, tem uma história na Liberdade, com um motoboy, que é o protagonista da história que a gente apelidou ali de mortoboy, o governador de São Paulo fugindo dos zumbis. E aí a gente tenta sempre ali imaginar como seria São Paulo com zumbis e com seus personagens envolvidos nessa sobrevivência ao apocalipse zumbi. Eu dou aula de quadrinhos há muito tempo. Na verdade, antes da minha produção realmente ter alguma relevância, eu já dava aula de quadrinhos. Da escola técnica, onde eu fiz meu colegial, a gente montou um projeto para a escola e a gente dava aula para os alunos da escola. Depois de formados, dávamos aula para os alunos da escola. Eu devia falar tudo errado, devia falar um monte de bobagem, mas a gente se meteu da aula. No começo, era muito baseado simplesmente em literatura a respeito desses assuntos. Mas com o tempo, tendo uma produção maior, eu comecei a ter que refletir a respeito daquela produção. Por que eu faço desse jeito? Como é que eu faço? Para eu poder mostrar isso para os alunos, não como a única forma de fazer, mas como um método possível e que eles entendam esse método para poderem fazer do jeito deles. Essa geração nova surge com muita maturidade. E eu, dando aula, também percebo isso, porque eu vou vendo novos autores surgindo, novas pessoas pensando, e como elas já estão muito mais antenadas, talvez, do que eu estava nessa mesma idade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto